Tão pouco tempo Mais uma vez Eu vou de Malicuia pra sua casa Não fala mais uma vez E ninguém cuida de você, bebê Homem, eu cuidei Não fala mais uma vez Eu vou de Malicuia pra sua casa E só volto daqui a mês Tão pouco tempo Nem é namoro, mas parece casamento É, tem costume, tem ciúme, tem saudade Vem matar minha vontade Apagar esse fogo Não fala mais uma vez E ninguém cuida de você, bebê Homem, eu cuidei Não fala mais uma vez Eu vou de Malicuia pra sua casa Não fala mais uma vez E ninguém cuida de você, bebê Homem, eu cuidei Não fala mais uma vez Eu vou de Malicuia pra sua casa E só volto daqui a mês Não fala mais uma vez E ninguém cuida de você, bebê Homem, eu cuidei Não fala mais uma vez Eu vou de Malicuia pra sua casa Não fala mais uma vez E ninguém cuida de você, bebê Homem, eu cuidei Não fala mais uma vez E ninguém cuida de você, bebê Eu vou de Malicuia pra sua casa Só volto daqui a mês E ninguém cuida de você, porque você ainda não falou Outra bondade Que isso, bebê Outra bondade Hoje o dia eu não soube Eu soube Outra bondade A workouts Segunda bondade A Palace